Música Você conhece a Libras, a língua brasileira de sinais? A UFPR tem o curso Letras Libras e a gente veio aqui conhecer um pouquinho mais. A primeira pergunta para a gente começar a compreender um pouquinho melhor a Libras é É língua ou linguagem? Então, ela é uma língua. Nós temos alguns aspectos gramaticais dessa Libras, expressão facial, direcionalidade. Ela é a segunda língua oficial aqui do nosso país. O curso do Letras Libras da Federal, ele oferta esse momento para que os alunos aprendam e a valorização também da pessoa surda e da sua língua. Já temos uma lei oficial também da Libras. E é universal ou artificial? Pode contar um pouquinho mais sobre isso? Então, a Libras, ela não é universal. Ela é uma língua oficial aqui do nosso país. Assim como o inglês que existe em outro país, né? Aqui é o português. Em outro país, por exemplo, a língua de sinais é a SL, que se fosse lá nos Estados Unidos, né? E o curso? Como que funciona? Quanto tempo ele é? E como que faz para entrar? Então, o curso tem duração de quatro anos e você faz inscrição para o vestibular, né? Mas o nosso vestibular do Letras Libras é diferente. Ele funciona em uma modalidade em vídeo, né? Onde as alternativas são todas em língua de sinais. E o aluno que vai ingressante, ele marca ali as alternativas para entrar. E o principal foco do nosso curso é a Libras, né? Todas as aulas são em Libras. Muito obrigada, Dayane, coordenadora do curso. E muito obrigada ao intérprete, Wagner. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a Libras, vem aqui para a feira. Larissa Abrão, da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Música 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 Música